Pedrinho era bem criança quando seu pai comprou o primeiro telefone da vizinhança. Ele ficava ouvindo fascinado enquanto sua mãe falava com alguém. Certo dia, Pedrinho estava sozinho em casa e acabou machucando o dedo. Com a ajuda de uma pequena escada, ele tirou o fone do gancho. Alguém atendeu e Pedrinho disse, uma informação, por favor. Uma voz suave e nítida falou em seu ouvido, informações. Pedrinho disse, eu machuquei meu dedo. A voz perguntou, sua mãe não está em casa? Não tem ninguém aqui. Está sangrando? Não, está doendo. Você consegue abrir o congelador? Sim. Então pegue um cubo de gelo e passe no seu dedo. Depois daquele dia, Pedrinho ligava para a voz do informações por qualquer motivo. Ela lhe ajudou com as dúvidas de geografia, com os exercícios de matemática e uma série de outras coisas mais. Pedrinho e a voz do informações acabaram se tornando amigos. Quando o animalzinho de estimação de Pedrinho morreu, um lindo passarinho, ele ligou chorando para o informações. Pedrinho e a voz lhe disse, pedrinho, eu acredito que existem outros mundos onde os passarinhos podem cantar também. Pedrinho cresceu, mas as lembranças daquelas conversas infantis nunca saíram de sua memória. A paciência, a compreensão e gentileza de uma atendente ao gastar seu tempo com as ligações de um garotinho. Pedrinho acabou mudando de cidade e perdeu o contato com aquela voz. Muitos anos depois, o senhor Pedrinho estava de passagem por sua cidade natal, quando, ao fazer uma ligação para um amigo da escola, acabou discando o número da operadora daquela cidade e ouviu, como um milagre, a mesma voz doce e clara que conhecia tão bem, dizendo informações. Imediatamente, a memória de Pedrinho voltou anos e anos e ele intuitivamente disse, eu machuquei meu dedo. Houve uma longa pausa. Então, veio uma resposta suave. Eu acho que o seu dedo já melhorou, Pedrinho. Finalmente, Pedrinho foi conhecer pessoalmente Dona Dalva, uma amistosa e simpática senhora, já prestes a se aposentar. Os anos se seguiram, eles mantiveram contato, e Pedrinho sempre a visitava quando ia à sua cidade natal. Um dia, Dona Dalva se foi. No velório, um parente de Dona Dalva procurou por Pedrinho, dizendo ter uma mensagem para ele. A mensagem dizia, diga a ele que eu ainda acredito, que existam outros mundos onde a gente pode cantar também. Calvário de Tchau. Amém.